Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Arrindo a ICMR. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui, olha, pessoal, não é feijoada, tá? É um feijão preto, tá? Com uma carne de charque no feijão, foi feita junto com o feijão e uma carne de charque frita. Gente, eu amo carne de charque, pessoal. É tudo de bom, é uma delícia, pessoal. Um arrozinho, tá, gente? E uma cebolinha e uma tomatinha, pessoal, aqui, tá? E não pode faltar, né, gente? Pimenta, pessoal, pimenta. E um suquinho para não engasgar. Hum! Olha, pessoal, esse é de goiaba, tá, gente? Suquinho de goiaba. Tudo de bom, pessoal. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos comer, mas antes vamos agradecer ao nosso Deus, pessoal, por tudo. Amém. Então, vamos comer. Mas antes, o que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer, gente? Colocar uma pimentinha. Pessoal, eu queria agradecer, tá? A todos vocês aí que deixaram o comentário de vocês, tá? O like de vocês, tá bom, gente? Gente, isso tem ajudado aí para que o YouTube comece a recomendar meus vídeos aí para mais pessoas, tá? E também agradecer e dar uma boa vinda a você aí que é novo no canal, que se inscreveu, tá? E você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Vem fazer parte aqui da família Arlindo ASMR. Um suquinho, para não engasgar. Delícia, pessoal. Sucão de goiaba, gente. Muito bom. Então, vamos comer. Olha, gente. Charquinha, gente. Fritada. Delícia. Muito bom, gente. Misturar aqui com o filhãozinho. Olha, gente. Hum. Isso aí, gente. Feijão preto com jabá. Uma delícia. Uma pimentinha, né, gente? Uma pimentinha para dar um sabor melhor. Uma pimenta, pessoal, no meu caso, ela até estimula a comer. Não sei se é algo psicológico, né? Ou se a pimenta realmente tem sabor. Só sei que eu gosto. Então, vamos comer, gente. Olha, a jabazinha, um jabazinho, carne de charque. Cebolinha, gente. Olha, também adoro cebola. Hum. Agora, um tomatinho, né, pessoal? Hum. Tá muito bom, gente. Tá uma delícia. Vamos misturar com o feijãozinho. Fica mais gostoso. Hum. A pimentinha tá boa, gente. Que mais. Hum. 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 Pessoal, eu estou só sentindo o gostinho do jabá, o suquinho para não engasgar, pessoal. Delícia. Agora, gente, vamos experimentar, agora vamos experimentar o jabá que foi feito junto com o feijão. E aí, vamos experimentar, pessoal. Vamos experimentar, pessoal. O jabá que foi feito no feijão, delícia. Isso é bom demais. Tá bom demais, pessoal, tá uma delícia. Gente, eu dei uma pequena pausa para tirar a foto para fazer a capa do vídeo. Não tenho esquecido. Muito bom, pessoal. Comedinha simples, mas tão gostosa, gente. Suquinho. Suquinho. Suquinho para não engasgar. Nossa, gente, eu vou ver se tem algum aplicativo que regula e controla o celular. Para ele não ficar escurecendo e clareando. Está vendo? Ele clareia e, do nada, ele escurece. Está tentando fazer uma regulagem de imagem, eu acho, né? Então, vamos ver se tem algum aplicativo que eu possa controlar isso pelo aplicativo. Deve ver se tem algum aplicativo. Hum! Hum! Que delícia, pessoal! Jabá. É bom demais. É bom demais. Misturar mais feijãozinho aqui, né, gente? Ó. Ó. Vocês verem aqui. Ai, mas essa qualidade. Sou ovo, meu Pai do Céu. Não sei que não. Desculpa aí, tá, pessoal? Ó, mas hoje a base aqui, gente, olha que delícia. Hum! Que delícia boa! Hum! Que delícia boa! Amaricinho? Hum! 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 isso é bom demais, é muito gostoso isso é bom demais gente, isso é ouro o dono do açougue aqui é meu amigo, o dono não, o gerente né gente aí eu falei pra ele, rapaz eu criei uma carninha de sol aí pra fazer feijãozinho preto aí ele fez pra mim lá um preço mais barato né então eu comprei quase um quilo de jabá, dei uns seis reais e um pouquinho fez um preço bem baratinho lá pra mim Deus é bom humm coisa boa isso tá bom demais humm ó pessoal isso é base no curry, não é que delícia humm 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 suquinho pra não engasgar humm pessoal, tô usando isso aqui ó, pra dar uma clareada melhor aqui gente ó, essa parelinha aqui tá vendo, eu acho que não tá adiantando muito não gente mesmo com ele tá ficando escuro olha a base pessoal, olha humm 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 chupinho chupinho chupão de goiaba gente, uma delícia humm 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 valeu pessoal por terem ficado comigo até aqui Deus abençoe a vida de cada um de vocês grande abraço tá gente, muito obrigado pelos comentários muito obrigado pela força que vocês têm me dado beijão no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo pessoal amém